Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando os vídeos aqui do canal e eu quero agradecer de coração por já estarem aqui comigo hoje. Muito obrigado! Galera, é o seguinte, hoje nós vamos dar uma olhada no novo relatório de gameplay que a Playstation postou no Playstation Blog. Nós estamos cobrindo God of War, Ragnarok, todas as informações que saem eu tenho tentado trazer para vocês, dado uma opinião e hoje não vai ser diferente. Aqui, ao que parece, eles estão relatando bastante coisas sobre o game, inclusive imagens novas que nós ainda não tínhamos visto e que foram soltas através desse relatório essa semana que passou. Vamos dar uma olhada, então. Depois a gente analisa as imagens, vê bonitinho, tá? Vamos realmente à matéria, beleza? Novos detalhes sobre as opções expandidas de combate de Kratos, reinos exclusivos para explorar perigos, perigosos novos inimigos e muito mais. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, vamos ver junto aqui esse relatório. O nosso retorno para Midgar e os outros nove rens está aqui. God of War chega para Playstation 4 e Playstation 5 9 de novembro e tive a sorte e a oportunidade de poder jogar a versão de Playstation 5. Bom, este artigo não vai ser nenhum spoiler da história e tudo bem, já que temos muita coisa para falar sobre o gameplay, o visual, os novos inimigos e locais imaginativos, sem mencionar personagens ou momentos específicos. Posso dizer que essa continuação não demora para te entregar momentos memoráveis e inesperados, né? Com um elenco diverso de personagens míticos. Vamos lá. Cara, já na primeira imagem... Deixa eu abrir ela para cá. Olha isso aqui, velho. A gente tem um Kratos dando uma escudada violenta na cara do bicho sapo, mano. Já divulgaram o nome desse bicho aqui, mas eu não vou lembrar. Eu sei que... O que eu sei é que, de novo, aqui a gente já pode ver um dos escudos diferenciados que teremos acesso durante o gameplay. E aqui, nada mais que uma cena, né, de combate o Kratos nesse reino que eu ainda não sei onde é, não sei se é Svart, só sei que ele está batendo no bicho sapo. Beleza, vamos lá. Já nessa outra cena aqui embaixo, a gente já tem o que eu acredito ser, né? O Fimbo Winter, né, mano? Cara, está tudo gelado, tudo zoado. E estamos explorando alguma área do jogo. Provavelmente alguma área que a gente já passou, só que agora está congelada e a gente não tem como ter certeza disso, né? Mas está rolando aí. Bora. Imersão mítica no PlayStation 5. Inverno maravilhoso. O mundo de Midgard brilha no PlayStation 5 graças aos gráficos em 4K e a taxa de quadros por segundo fluida. O cara está falando que ele jogou no modo performance. Fimbo Winter está cobrindo toda a terra lá, incluindo a casa de Kratos e Atreus. A neve quebra a parte quando os personagens andam através dela. Isso é muito legal. Com a luz captando os minúsculos cristais de gelo na sua superfície. Olha aí. Quedas d'água congeladas formam peças de artes delicadas e gigantescas. A gente até viu uma imagem, depois eu vou ver se eu já acho aqui para poder mostrar para vocês, onde está uma árvore enorme, assim, cristalizada. Mó da hora. O ambiente de Midgard coberta por neve captura perfeitamente a vibe de um passeio pela floresta no inverno. Cena nova de Kratos e Atreus, aqui provavelmente na casa deles ainda. Imersão tátil. A Santa Mônica Studio aproveitou por completo a resposta tátil do controle sem fio DualSense. Uma sequência envolve um passeio de trenó puxado por cães, fugindo de uma violenta avalanche. Eu senti a resposta tátil do controle do DualSense tremendo nas minhas mãos, transmitindo o poder da terra sendo deslocada e os pedaços menores de neve sendo jogados ao mesmo tempo. Em combate, o machado Leviatã está extremamente poderoso. E quando a arma bumerangue é chamada de volta, a resposta tátil vai aumentando aos poucos até que o machado chegue nas mãos com um grande impacto. Olha que louco, mano. A gama de respostas táteis também cria texturas em movimentos sutis, como Kratos deitando-se em sua cama para dormir. Olha, mano. Então já dá pra gente saber, através dessa informação, que mais uma vez, né, o DualSense vai ser um dos brilhos dentro do game. Praticamente tudo que você faz, você vai ter uma resposta, um retorno. E esse lance de voltar o machado Leviatã, você vai sentindo ao pouco até chegar e pá, bateu o impacto. Puts, isso eu quero ver, mano. Realmente vai ser algo bem bacana. Logo mais abaixo, a gente tem o Kratos batendo em outro bicho gigante, esquisito. Um pequenininho zoado aqui. Mano, vocês acreditam que eu sonhei com essa desgraça, mano? Juro pra vocês. Eu lembro que eu vi no Twitter de alguém falando desse bichinho sapinho pequenininho aqui. Alguém que já jogou falando, nossa, vocês vão odiar esse bichinho e tal. E eu acho que isso ficou no meu subconsciente, mano. Porque eu sonhei que eu tava jogando o game enfrentando essas desgracinhas. Olha que merda, né, mano? Ansiedade é uma desgraça. Bom, aqui a gente tem um outro bicho sapo, só que gigantesco, né? Tô louco pra conhecer um pouquinho mais. Continuamos com aquele escudo diferenciado, olha aí. E por algum motivo, cara, o machado Leviatã, ele já não está mais upado. Aqui ele está na sua versão padrão, normal. Ao que indica que aquela visão que a gente tem do machado Leviatã no God of War de 2018, todo bonito e pá, ele upado, né? Não é nada mais, nada menos que elemento de gameplay. Porque se aqui tiver que upar ele de novo do zero, dá-se entender que na lore, na brincadeira... Não, não brincadeira. Na lore, na realidade, o machado nunca saiu dessa forma que vocês estão vendo aqui. Tá ligado? Igual em Assassin's Creed, quando a gente fica mudando as lâminas e tal, só que, na verdade, o cara sempre usou uma só, né? O grau de, conforme a gente vai mudando a lâmina e vai mudando a aparência e tal, é elemento de gameplay. Talvez seja a mesma coisa aqui. Porque se fosse pra continuar exatamente como terminamos o God of War, isso aqui estaria upadaço, né? Mas de boa. Opções de combate versáteis. Acostumando-se novamente. Eu admito que levei quase metade do God of War de 2018 pra ficar bom com as mecânicas de combate do machado. As posições... A posição próxima da câmera, o machado podendo ser usado de perto ou de longe, e as várias opções de combate me deixaram confuso. Isso é o cara falando sobre o gameplay de 2018. Ao contrário, começar com o machado e as Blades of Chaos no início de God of War Ragnarok me deixou confiante e com vontade de combater. Usar ambas as armas logo de cara me permitiu o uso mais completo do arsenal de Kratos. Eu curti muito. Morte de cima. Kratos agora pode saltar de um penhasco em cima de inimigos abaixo usando a abertura furiosa pra qualquer combate em grupo e que atordou os inimigos. Isso é basicamente o que a gente já tinha em Uncharted, a gente já tinha em The Last of Us Part II, que é poder atacar um inimigo de cima. E agora a gente vai ter isso também em God of War e isso é muito legal, cara. Essa nova opção de combate é um exemplo potente do foco maior de God of War Ragnarok na verticalidade do combate. Tô muito curioso. Fique frio. O botão triângulo usado pra equipar e chamar o Machado Leviathan de volta pode ser pressionado com o Machado em mãos pra aplicar um efeito de Frost Waken ao seu próximo ataque com a arma. Pressionar R1 durante o Frost Waken executa um Frost Bridge, um golpe amplo que aplica a Frost, gelo e tal, acredito que seja, aos inimigos próximos. Mirar enquanto pressiona o L1 durante o Frost Waken executa um Frost Spike, um rápido arremesso do Machado que cria uma explosão de gelo no impacto. Cara, tem muita coisa, então, elemental no game que nós não tínhamos antes e isso é muito bacana. O maior número de ataques elementais, olha aí, de Kratos injeta incríveis novas opções a cada encontro. Provavelmente não é algo só a utilizar com o Leviathan, provavelmente, é quase que certeza, na minha opinião, que com o... Como é que fala? Com a Blade, né? A gente também vai poder fazer o mesmo tipo de coisa apertando o triângulo, apertando o R1, isso é bacana. Lâminas flamejantes, olha aí. Ah lá, o que eu acabei de falar, falei, o que eu acabei de falar, cara, olha aí. Similar aos Frost Waken do Machado, você pode pressionar várias vezes o botão triângulo com as Blades of Chaos equipadas para executar um Flame Whiplash. Isso carrega as correntes de Kratos com fogo. Ótimo para derreter as defesas geladas dos inimigos, olha aí. E mais importante, é demais ver Kratos rodando as correntes para aumentar as chamas. Ai, mano, que insano. Os Irmãos Uldra, olha aí. Claro, óbvio que eles estariam de volta. A gente já sabia, né? Bora aí. Kratos e Atreus visitam a loja e lar de Brock e Sindri para se equipar. Enquanto estive lá, fiz um upgrade no meu machado para o nível 2, aumentando o dano consideravelmente e desbloqueando um novo tier de árvore de habilidades da arma. Atreus também recebeu uma nova armadura. O meu detalhe favorito é a inclusão de um baú contendo itens perdidos, onde os Irmãos Uldra guardam qualquer recurso que o jogador tenha deixado no campo de batalha por acidente. Olha que louco! Caraca, que louco! No lugar onde o Sindri e o Brock ficam, vocês viram isso aí? Vai ter um baú novo que caso a gente tenha passado por algum ambiente e tenha perdido, não tenha pego isso, esses itens vão estar disponíveis nesse baú. Caraca, que foda! Gostei, 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 gostei. Aqui a gente tem mais uma imagem do Kratos e do Brock. Aqui o Brock claramente está mexendo no que é o escudo do Kratos, olha aí. Nossa, galera, eu estou ansioso demais para jogar isso. E já respondo, tá? Vocês que vêm perguntando, pô, Calil, e aí? Está jogando? Não, galera, eu não estou jogando, tá? Eu não recebi o game ainda. Teve duas levas de entrega da Playstation e eu não recebi nas duas levas. Enfim. Vai chegar ainda. O meu medo não é o problema de receber ou não receber. Graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, a gente tem condição de ir lá e comprar o game. De boa, o problema é que recebendo tarde demais, a gente não vai ter como fazer conteúdo, não vai ter como fazer review e isso me deixa um pouco desesperado. Mas vamos lá. Enfim, não vou ficar chorando na internet, não. Vamos lá. Customizando itens. Mais uma vez, você vai poder customizar suas armas e armadura, incluindo gemas para encaixar no Machado de Kratos. Após uma batalha contra uma feroz criatura chamada The Hooders, adquiri Winter's Beat, Bite, Beat, sei lá, um ataque rúnico leve que forma uma massa de gelo em torno do Machado de Kratos para aumentar mais o dano. Outra aplica um ataque estilo gancho às Blades of Chaos, Achei ambos os golpes ótimos para usar em situações onde me encontrei cercado por inimigos. Só precisei ficar de olho no contador de golpes. Escolha seu escudo. Opa, isso aqui que eu queria saber. Será que eles vão falar? O Guardian Shield de Kratos é danificado durante um combate. Eu acho que é aquele combate da Freia, será? Enfim, não sei. E Brock oferece para criar uma defesa adicional enquanto ele trabalha nos reparos. Os jogadores podem escolher entre dois novos escudos para começar. O Stonewall Shield, especializado em absorver ataques e revidar. E o Downless Shield, que possui contra-ataques de alto risco e alta recompensa também. Eventualmente, os jogadores terão recursos o bastante para criar todos os tipos de escudos que existem no jogo. Teste Drive do Downless Shield. Vamos lá. Optei pelo Downless Shield na esperança de que meu domínio de pequenas brechas de contra-ataque em jogo como Sekiro fosse ser útil. E foi. Um toque preciso do L1 contra um golpe prestes a atingi-lo, o Perry, né, produz um brilho de luz atordoando inimigos por um bom tempo. Achei isso extremamente útil contra grande números de inimigos e me incentivou a estudar melhor os ataques de cada um deles. Cara, basicamente, agora você vai ter como dar um Perry. Eu acho que é no tipo, sabe, na hora que você aperta o controle rápido, o botão rápido para repelir aqueles projéteis de fogo que no God of War 2018 os caras jogam em você, aí dá aquela câmera lenta e você pega e joga de novo para eles. Eu acho que o timing é exatamente esse. só que agora você vai poder usar em ataques melee, onde eles vêm atacar, você defende. Lá também tinha, né, no primeiro game e tal. Só que agora ao invés de só você atacar e mandar uma energia no cara ou bater no chão que nem ele faz, né, após dar Perry no 2018, agora você vai ter propriedades diferentes no escudo, como nesse downturns aqui. Quando você fizer isso no tempo certo, vai ter um brilho gigante ali que vai deixar todo mundo tordoado, como ele diz, por um bom tempo. E isso é massa, velho. Da hora, da hora. Aqui a gente vê uma luta muito braba, né? Mano, olha o tamanho do Thor, velho. É, é, Thor é muito grande, muito grande. Nossa, isso aqui vai ser insano demais, mano. Vamos lá, continuando. As Armas dos Reinos. Atritos com o Thor. Se você amou o encontro bombástico contra Baldur no início de God of War 2018, prepare-se para o embate entre o martelo e o machado, o martelo e machado contra Thor, que será tão espetacular quanto, se não mais. Olha aí, já está dizendo que inicialmente a gente vai lutar contra o Thor. Thor possui combos de agarrões, poderes elétricos do Mjolnir, ataques com área de efeitos e mais. Os dois deuses lutam e voam pelo ar conforme a batalha segue por vários locais congelados. Thor ataca incessantemente encaixando insultos sobre as habilidades de Kratos como pai quando não está atacando diretamente. É um encontro memorável que me deixou querendo uma revanche contra o deus do trovão. Então o cara aqui já meteu um baita spoiler, mas acredito que não está sendo considerado como tal, já que colocaram no próprio blog da Playstation, mas o cara está falando que no início do jogo a gente já vai descer a lenha no Thor e que vai ser uma luta espetacular. Aqui a gente vê mais alguns inimigos, Kratos batendo nele e eu acho muito legal esse lance de a gente ter agora o que aparentemente eu estou vendo aqui, ser mais humanos para a gente lutar do que só bicho, né mano? Isso é legal, cara. Você enfrentar outros humanos, isso eu acho que é bem interessante. Vamos lá. Raiders com raiva, olha lá, fortes e violentos, os raiders andam pelas Wild Woods atacando Kratos por ser responsável pelo Fimbo Winter, olha aí mano, eles sabem que a culpa é do Kratos pelo Fimbo Winter ter chego mais cedo às terras de Milga. Esses inimigos que usam ataques à distância e de corpo a corpo são ótimos alvos para aperfeiçoar as suas habilidades e usá-los como bonecos de teste. O poderoso Bjorn, opa, um urso enorme mentira, que louco, olha aí mano, o cara deu spoiler, cara, um urso enorme ataca em uma das primeiras lutas de chefe, uma das primeiras boss fights, o animal gigante começa com golpes previsíveis para Kratos bloquear, mas logo introduz ataques adicionais como círculos amarelos que indicam que Kratos pode bloquear, mas ainda vai receber dano e círculos vermelhos óbvio, indicando ataques não bloqueáveis. O padrão dos ataques do urso é feroz, mas aumenta aos poucos, mostrando que no futuro as batalhas não serão assim. Cara, que louco, mano, a gente vai enfrentar Bjorn, isso aqui pra mim é algo totalmente novo. Isso aqui pra mim é algo totalmente novo, eu não me lembro de terem falado sobre o Bjorn. Cara, que coisa, que coisa, bom, vocês já estão sabendo então, vamos lutar. Ataque Drac, uma das minhas lutas favoritas dessa parte do game é contra o Drac, uma criatura meio crocodilo, meio dragão. Ah, mano, se pá, é aqueles que ficam, que aparecem no trailer, que pula com tudo no Kratos, né, e que tem imagens dele pulando assim, né, pá, deve ser esse bicho aí. O quadrupe de morde com sua boca gigante, dá rasteiras com sua cauda escamosa e usa ataques elétricos que forçam o jogador a se manter em movimento. Usar o Dauntless Shield pra contra-atacar seus ataques, né, enquanto esquivo é natural e divertido, o parryzinho. Uma luta bem equilibrada que testa perfeitamente a habilidade crescente do jogador de intensidade alta mas justa. Dano by Frost. perto do final do meu tempo com o jogo um novo inimigo sedento por sangue surgiu pra proteger algo dentro de uma mina dos anões. Os Enrenyar, olha aí, mano, os guerreiros caídos, né, pálidos e tatuados possuem ataques ferozes que causam dano by Frost a Kratos, representado por uma parte roxa da sua barra de HP. O dano by Frost é inocuo a princípio mas quando um inimigo acerta uma segunda vez com esse dano ele detona a aflição e remove uma parte considerável do seu HP. Fique de olho nas suas costas se esquive e esteja pronto pra contra-atacar pra sobreviver ao dano by Frost. Olha que louco, mano. Pelo que eu entendi esses guerreiros eles vão te atacar você vai ficar marcado e na segunda vez que ele atacar aí o pau vai torar você vai perder muito HP. Aqui nessa imagem a gente consegue ver Kratos no que eu acredito ser a sua casa, certo? É aquele lugarzinho ali da sua casa só que agora congelado foi bem aqui bem aqui na frente nessa região aqui que ele queimou a Fae certo? É isso aí, né galera? É isso aí. Vamos lá. Explorando os reinos nossa nossa isso aqui meu Deus do céu tô ansioso demais cara perdoe eu tá bocejando galera eu acabei de acordar acabei de acordar e já vim direto gravar o vídeo vamos lá reinos fechados Odin corta o acesso aos reinos no início de God of War Ragnarok então Kratos não pode usar o Bifrost pra viajar por sorte Brock e Sindrik reconfiguram portais místicos que podem ser usados como meio de transporte alternativos ah seus danadinhos aqui mais uma vez a gente vê o bicho sapo pregado na árvore e Kratos prestes a atacá-lo Mimir parece que tá sorrindo aqui todo feliz olha aí grande né o artigo legal cara basicamente é um preview que o cara tá dando aqui o inverno em Svart of Hain embora o Fimble Winter tenha coberto Midgar de gelo e neve seu efeito nos outros reinos é diferente em Svart por exemplo a pressão subterrânea aumentou criando vários geysers pela terra Mimir também menciona um forte odor que se espalhou pelo lugar Plataformas ao navegar não navegar pelos reinos requer o bom uso das ferramentas de Kratos em um caso eu precisei mover um pilar que bloqueava o caminho primeiro tive que arremessar o machado para destruir um tronco apoiando o pilar depois usei a Blade of Chaos para mover o pilar do caminho outro exemplo envolve o uso das propriedades elementares do machado Leviathan para manipular obstáculos aquáticos no reino de Svart mas vou deixar vocês descobrirem esses detalhes aqui que legal a gente vê olha que da hora aqui a gente está vendo o Sindri nossa armadura dele está mais brilhante está lindo aparentemente reparando ou analisando o arco do Atreus olha aí o menino Atreus com seu moicano leve curioso e meio que sorrindo creitão no fundo brabão como sempre e aqui claramente é a oficina do próprio Sindri neste reino que eu acredito ser o desvarte aqui louco muito bom muito bom nossa muito bom flechas sônicas na cidade anã de Nidavellir Sindri equipa o arco de Atreus com uma nova corda com poderes sônicos olha aí este encantamento deixa você estourar objetos que pulsam com uma luz azul esverdeada por todo o lugar criando passagens que levam as novas áreas e descobrindo alcovas alcovas não sei o que é isso cheias de Hacksilver a habilidade de Atreus de destruir esse material brilhante injeta uma nova camada de puzzles ambientais e a navegação para a dupla então muito legal a gente já está sabendo que nós teremos novas cordas para uso do Atreus embora seja uma coisa bem óbvia eu confesso para vocês que eu não tinha pensado nessa possibilidade e é bem legal saber que ela existe olha que louco isso aqui vamos lá exploração e missões secundárias os fãs que curtem revirar pedra por pedra dos reinos podem ficar tranquilos é nóis pois a exploração é vasta e bem remunerado olha aí enquanto se aventuram por uma cidade anã charmosa mas hostil Kratos e Atreus cruzam caminhos com um anão que tem um passado com Mimir o anão menciona equipamento de mineração que Mimir uma vez usou e diz ter causado muitos problemas nessas terras caso os jogadores escolham consertar esse erro no passado de Mimir serão bem recompensados ai meu Deus mais tarde enquanto navego com uma canoa por um lago brilhante azul e enorme eu vejo colunas de fumaça preta vindo das minas escolho seguir adiante mas Atreus me deixou seguro que poderíamos voltar para completar essas missões mais tarde olha aí você pode continuar seguindo a história principal igual no jogo de 2018 para depois voltar e fazer tudo eu acredito que quando eu pegar o jogo galera a primeira coisa que eu vou fazer é história focar em história embora arregaçar e ai sim depois focar nas missões secundárias bússola anã Sindri agracia a Kratos com um belo presente uma bússola que permite que os jogadores marquem objetivos pelo mapa depois basta seguir a bússola no topo da tela para chegar ao seu destino tal beleza as primeiras horas de God of War estão lotadas de ação histórias e combates espetaculares esses são apenas alguns momentos e detalhes que logo de cara me deixam muito animado tal aqui galera a gente vai ter já uma uma quantidade grande de imagens e eu vou fazer um vídeo que vai entrar ao ar mais tarde só focando nas imagens novas divulgadas inclusive vou recolocar essas que a gente já viu a gente vai analisar outras fiquem ligados que ainda hoje a gente solta esse vídeo o que vocês acharam mano vocês estão animados ah meu Deus como é que está o hype para o Ragnarok o cara deu um preview violentamente detalhado e eu gostei fico até impressionado com algumas coisas que ele disse aqui que eu achei que seria mais interessante a gente descobrir por conta mas beleza se eles colocaram tudo bem por exemplo esse aqui desse boss fight o Bjorn eu achei muito irado bom é isso espero que vocês tenham gostado logo mais a gente vai estar falando mais sobre God of War Ragnarok e continuamos no aguardo do game assim que ele chegar a gente vai fazer conteúdo para vocês obrigado por tudo um beijo no coração até a próxima até a próxima Tchau, tchau.